Galera, seguinte, eu estou aqui na casa dos meus sogros hoje e eu fiquei sabendo esse final de semana que o Brenner tinha um skate velho, parece. Eu tava querendo muito aprender a andar de skate, então eu decidi fazer esse vídeo aqui com vocês pra eu aprender a andar de skate. Só que pra isso eu preciso encontrar esse skate. Parece que ele tá em algum lugar lá embaixo, mas antes disso eu quero ver se o Brenner apoia isso tudo, né? Eu, de repente, começar a andar de skate por aí. Meu bem, seguinte, eu estou querendo pegar aquele skate seu antigo pra eu aprender a andar de skate. É, eu não sei onde ele tá. Meu pai te falou que ele tá dentro de um buraco lá embaixo, né? Sim. Pois é, deve ser o porão que ele tá falando, né? É, provavelmente. Não tem outra opção? Ó, então tá. Provavelmente ele tá lá porque lá no porão é onde a gente guarda um monte de coisa antiga. Tem até patins elétricos lá pra você ter uma ideia. Tá, beleza. E você vai lá comigo agora porque eu acho que eu tenho um pouco de medo daquele porão. Ah, meu bem. Precisa de eu ir? É só ir lá buscar o skate. Inclusive, eu tenho que fazer um negócio aqui em casa que é uma surpresa pra você. Eu acho que eu vou aproveitar que você vai descer e vou fazer a surpresa pra você quando você voltar. Surpresa? Aham. Não posso falar muito, mas quando você voltar você vai ver. Ah, então agora eu vou ir sozinha até mais tranquila. Ó, acho o skate e me fala porque se tiver dois eu vou andar junto com você de skate, tá? Tá, fechou. Então eu vou lá. Seguinte, já cheguei aqui na garagem, só que tem uma coisa. Pra descer pro porão, eu preciso das chaves. Só que as chaves não estão aqui porque meu sogro não tá aqui. Então, gente, eu vou ter que pular. Não vai ter outro jeito, vou ter que fazer isso. E assim, eu espero que seja bem de boa fazer isso, viu? Meu Deus do céu. Tá, tô conseguindo, beleza? Acho que aqui agora é a parte mais forte. Ah, tá, consegui. Essa parte aqui eu não gosto muito não. Porque olha só, é bem alta. Então assim, vou deixar vocês aqui embaixo. Vou tentar passar, depois eu volto. Galera, consegui pular, mas vocês não tem noção. Foi muito difícil, muito difícil mesmo. O normal é entrar pela porta, né? Olha só, meu meu fato é vermelho. Mas o normal é entrar por ali, mas tudo bem. Meu sogro falou que tava num buraco no porão. Provavelmente é aqui embaixo, né? Beleza. Já tô descendo aqui. Gente, esse porão aqui, eu tenho muito medo dele. Vocês não tem noção. Mas assim, não é um medo qualquer, não. É muito medo mesmo. Agora é a gente procurar por aqui esse skate. Deixa eu ver. Ah, lembrei. Tem esses buracos aqui, ó. É, aqui parece que não tá. E nem perto, né? Pode ser que seja perto também. E eles confundiam. Tem bastante coisa aqui, ó. Tá vendo? Dá uma olhada pra ver. Onde pode ser... Tem outro ali. Ah, esse vai ser meio tijo de passar. Tem que pular por aqui. Beleza. E, é, aqui também não tá. Será que tá naquele outro? Também não. Galera, sério. Eu não tenho a mínima ideia da onde eu vou achar esse skate. De verdade, eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que tem mais uma aqui. Pode ser que esteja aqui também, né? É, não tá. Ai, meu Deus do céu. Será que ele se confundiu? Ele pode também ter se confundido. E pode estar em algum lugar aqui do porão que eu não sei qual. Então, vou tentar dar uma procurada assim, sei lá, por baixo das coisas. Deixa eu ver... É. Eu não sei se foi eu que não vi ou se o skate realmente não tá por aqui, viu? Às vezes, esse skate já foi até pro lixo e ele tá se confundindo, né? Seguinte, eu lembrei de outro lugar que pode ser que esteja esse skate. Vou mostrar pra vocês. Porque tem antes de entrar... Só que aí não é no porão. É antes de entrar no porão. Tem um túnel. Olha isso, gente. É meio bizarro. Mas, fica algumas coisas aqui dentro. Então, provavelmente, deve estar aí. Eu só não sei como que eu vou fazer pra entrar. Eu realmente não sei se dá pra ver, mas ele é, tipo, muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Então, eu tenho que me abaixar bastante pra conseguir entrar dentro disso pra procurar um skate. O problema é que não dá nem pra ver o final. Então, eu não sei se é muito fundo, como que é, entendeu? Ai, galera... Eu tava até cogitando agora não entrar e não procurar skate. Mas aí, eu fiz isso tudo aqui à toa, entendeu? Procurei o porão, pulei o muro. Então, assim, eu vou criar coragem e vou entrar. Ai, meu Deus do céu. Tá, pelo menos depois que entra ali, é um pouco mais alto que a portinha. Beleza. Ai, meu Deus, eu tenho que olhar se tem lá algum bicho, né? Deixa eu entrar aqui. Ai, é bem apertada. Depois de algum tempo esperando a Natália voltar, eu resolvi ir atrás dela no porão. Tá, cheguei aqui, gente. A porta ali tá trancada, então a gente tem que acessar por esse muro aqui, tá ligado? É, provavelmente a Natália agora tá aqui dentro do porão, né? Deixa eu ver se eu encontro ela primeiro. Tem que pôr o pé aqui, assim. Depois fazer o parkour aqui. Beleza, cheguei. Amor. Amor. Amor, tô descendo aqui a escada. Achou o negócio, o skate? Amor. Ai, véi, sempre fico meio arrepiado quando eu venho aqui no porão, de verdade. Não sei porquê, eu começo a ficar meio arrepiado. Amor. Olha, mano, tem um monte de coisa aqui meio jogada, tá ligado? Eu tô com a luz aqui, por isso vocês estão conseguindo ver as coisas, mas... Olha isso, mano. É porque aqui, querendo ou não, a gente armazena muita coisa que é antiga, tá ligado? Antigassa e tal. Não tem nem valor mais. E aí, a gente armazena aqui. Só que era pra Natália tá aqui procurando pelo menos o skate dela, né? Na verdade, o skate meu. Amor, é sério? Onde você tá? Olha, mano. Qual que é a chance de ter algum animal aqui dentro? Ai, dá um certo medo, mano. Na moral. Amor, sério, véi. Você tá brincando comigo não, né? Você sabe que a gente não brinca nesse porão, véi. Você sabe que a gente fica assustado quando desce aqui. Ai, nossa, mano, olha isso. Isso aqui encostou em mim e aí eu assustei. Olha, mano. Caraca, bem bizarro aqui, tá? Várias coisas aqui meio antigas e tal. Eu acho que a Natália não tá aqui não, gente. Mesmo se fosse uma trollagem dela, ela já teria aparecido e já teria me assustado, tá ligado? Pelo menos eu espero, viu, que não seja uma trollagem. Essas portas aqui, elas sempre ficam fechadas, mano. Ela provavelmente não ia conseguir entrar nesses lugares. Deixa eu ver se dá pra ver aqui dentro. Não dá pra ver nada, mano. Não dá pra ver nada, absolutamente nada. Pera. Meu pai falou que o skate tava dentro de um buraco aqui embaixo. E os únicos buracos que eu conheço aqui embaixo são esse, que passa só o encanamento aqui embaixo. E esse buraco aqui, ó. É até bem fundo esse aqui, mais fundo que o outro. Mas também não tem nada, mano. Não tem nada aqui de skate, tá ligado? A não ser que tenha algum outro buraco que eu não tô lembrando. Pera aí. Ali em cima tem um buraco que é tipo um túnel, tá ligado? Que também tem umas coisas meio abandonadas lá. Pera, deixa eu ver se tem alguma coisa lá. Tá, olha isso, rapaziada. Subindo aqui a escada do porão, a gente dá de cara com esse buraco. Aqui é onde tem várias coisas também meio abandonadas. Mas isso aqui é simplesmente um túnel que não tem fim, mano. Não tem fim, sério. Claro que provavelmente deve ter um fim, mas a gente nunca viu, mano. Porque ninguém teve coragem de entrar direito aqui dentro, tá ligado? Acho que no máximo que as pessoas entraram foi até ali onde tem aquele pneu, algumas coisas assim. Mas nada mais que isso, tá ligado? Nunca foram mais do que isso. Amor, você tá aí? Amor, se você estiver aí, fala alguma coisa pra eu ouvir. Ai, mano, sério. Pelo visto, parece que ela não tá aí. Pelo menos, ela não tá falando nada, né? E ela também não ia querer entrar lá pro fundo. Acho que a Natália, sei lá, não teria coragem de entrar, tá ligado? Eu não terei coragem, ela também teria coragem. Enfim. Ai, já vou sair, mano. Já vou sair. Ô! Ô, que isso, amor? Caraca. Você tava lá dentro? Tava. Você tá brincando comigo. É, você não tem noção. Lá é muito escuro. Você tá falando sério? Eu tô toda suja. Mas eu acabei de chamar aí dentro, você não me ouviu? Eu ouvi, mas eu tava ficando doida. Não, não tem... O que que tem lá no fundo? Eu não sei explicar. Eu só sei que lá fica muito escuro. E eu comecei a ir e parece que nunca acaba. Já que eu não tava conseguindo voltar de novo. E eu comecei a ficar nervosa. Acho que isso foi o pior. Vé, você não tem noção. Tá, mas deixa eu entender. O que que você viu lá no fundo? Tipo assim, eu nunca tinha entrado nesse túnel. E aí você entrou e simplesmente não saiu mais. Meu bem, é bizarro. Você não tem noção, sério. Tinha uns bichos lá dentro. Você tá falando sério? Eu queria sair correndo, só que eu não conseguia sair correndo. Por que não? Não dava, meu bem. Eu fiquei agoniada. Caraca, véi. Sério mesmo? Você gravou o que tem lá dentro? Não, eu não consegui gravar. Ah, meu Deus. Tudo bem, não tem problema. Tá tudo bem? Tá. Tá de boa? Tô, eu quero sair daqui. Tá, vamos sair. Caramba, mano. Sério. Rapaziada, vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque na verdade o intuito nem era esse, tá ligado? Eu vim atrás da Natália. Porque ela veio procurar um skate. E simplesmente não voltou mais. Enfim, eu vou finalizar esse vídeo. Qualquer coisa, se a gente for trazer esse vídeo do skate, eu volto com vocês. Eu espero que vocês se inscrevam aí no canal, tá? Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri